Foram 10 anos de namoro e o fim do relacionamento teria sido motivo para Juliano Valadares Correia, de 37 anos, atirar na ex-namorada Marina Máximo Costa, de 24 anos. A gente fica muito chocado porque aqui no bairro nunca aconteceu uma coisa dessa e o pessoal são todos muito trabalhador, inclusive ali funciona um escritório de advogacia e o pai dela não sabe o que faz, fica todo mundo desorientado. O crime aconteceu na casa de Marina. Juliano teria chegado aqui em uma motocicleta, estacionou na garagem da residência e entrou. Juliano veio à casa de Marina para tentar reatar o relacionamento. Os dois foram para o quarto da jovem, com a justificativa de conversarem. O pai dela permaneceu no andar de baixo, aguardando para conversar com a filha e o ex-genro. Só que em poucos minutos ele ouviu os primeiros disparos. O homem então subiu as escadas correndo e encontrou a filha já caída e Juliano com a arma em punho. Ele contou à polícia que tentou desarmar o rapaz, mas Juliano acabou caindo no chão com a arma embaixo do corpo. O homem então pegou a filha nos braços e desceu as escadas correndo para tentar socorrê-la. Depois de atirar em Marina, Juliano teria feito disparos contra o próprio peito. Essa foto foi tirada na rua, no momento em que as equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros tentavam socorrer o casal. O SAMU tentou muito, corria dentro do SAMU, pegava um aparelho, voltava lá para dentro, tornava e saía. E saía. Ficou uns 50 minutos assim e fui pavoroso. A confecção de Regina fica em frente à casa de Marina. Ela chegou a ouvir os tiros, mas só teve certeza do que estava acontecendo quando viu a irmã da jovem na rua, desesperada. Aquele sofrimento, aquela correria, aquele pedido de socorro da irmã dela, não sai da minha cabeça. Eu estou sofrendo muito com isso. Segundo os vizinhos, Marina e Juliano tinham um relacionamento discreto. Ele era visto na casa da jovem apenas chegando ou saindo. Conhecidos da família disseram que Marina chamava a atenção pela beleza, mas também era uma menina inteligente que pretendia ingressar no curso de medicina no próximo vestibular. Muito bonita, muito linda, amada, muito conhecida no bairro, gente boa. Já Juliano era enfermeiro, trabalhava no Hospital Municipal de Sete Lagoas e teria chegado a exercer um cargo de chefia no setor de enfermagem do hospital. Conheci ele lá, trabalhando, gostava muito da pessoa dele. Diz que ele era uma ótima pessoa. Quando os dois começaram a namorar, Marina ainda era uma adolescente. Dez anos depois, o enfermeiro não aceitou o fim do relacionamento. A polícia investiga a hipótese do crime ter sido premeditado. Os corpos foram velados em funerárias da cidade. Ainda em estado de choque, os parentes de Marina preferiram não gravar a entrevista. Os familiares de Juliano informaram que não fariam nenhum pronunciamento antes da divulgação do laudo da perícia. Eles disseram não ter certeza sobre o que aconteceu na cena do crime. O feminicídio, seguido de suicídio, é investigado pela polícia civil. Acho que as pessoas estão perdendo muita cabeça, os jovens de hoje. Não são jovens, todo mundo está perdendo. Então, sei lá, a gente fica até sem falar com vocês as coisas, né? Mas, seja o que Deus quiser.